O Ministério da Justiça se for nacionalidade para o cidadão estrangeiro, nebe completa o requisito de cidadão timorensa. A FUNSO CELIZA LEBARAY IHA OIKUSI, segunda semana, Ministro da Justiça, Tiago Sarmento Hateten. O Ministério da Justiça se atribui nacionalidade cidadão estrangeiro, hirak nebe, completa o requisito de cidadão timorensa. Além de atribuir nacionalidade, o governante ne afirma se regulamos cidadão nebe ocupa o estado, tem que ser lutada sobre o estado cada fulano. O EUSSI está a identificar o requisito de cidadão, e o limite, o requisito de cidadão, como se fala sobre o requisito de cidadão, identificar o requisito de cidadão, e tirar o requisito nacionalidade. Por favor, postagem o requisito de cidadão. Segundo, o requisito de cidadão, Presidente Autoridade Região Administrativa Especial OECU-Ciambieno, Arseno Pesambano, afirma que o ecu-ci cidadão estrangeiro não é atos limares e não é a nacionalidade timorense. Atau, eles usam mal aqui a base, eles usam propostas para o seu suco, e também o secretário de administração, o secretário de teras de propriedade, são serviços, não é a cumprir as informações, é a base de atos limares e não é a nacionalidade. Antes, o Ministério Justiça, lheu-se de Ressão Nacional Registro Notariado, Foro na nacionalidade de cidadão estrangeiro, Ramutuk Rihung Idaresin, o de saia cidadão timorense. Cidadão cirané, Ministério Justiça certifica desde Tinar Rihung Ruanen, Tinar Rihung Ruanolo, o categoria tolo, Macanesan, cidadão estrangeiro, Cabin Hotemoroan, mais ou menos, Tinar Lima, naturalização no alto relevante, no mos reaquização. Rousseau Ecusi Polino Márquez, Baer Teteli. Hai, telespectadores, a torre da informação atuais, no factuais, que talua, inscreva, no hanenhan buta un notificação, ou di foc comentari, no faia tout-tan, ba medie selo.